Este rapaz, que não quer ser identificado, morou no mesmo apartamento com os jovens, mas já tinha deixado o imóvel quando tudo aconteceu. Ele não sabe pelo qual os amigos foram sequestrados, mas desmente a versão de que eles saíram para aplicar golpes com o cartão clonado. Isso é mentira até então, porque nunca vou ter uma prova dessa que é mentira. Não tem como, não existe isso. Eles acharam que a gente fazia algum tipo de trabalho, algum tipo de estranato, algum furto, e tipo, não dava nada a eles, mas sendo que a gente não fazia nada disso. Ele disse ainda que o apartamento foi alugado apenas para a diversão do grupo, que eles só bebiam e levavam mulheres para lá, e que foram alertados por vizinhos sobre o risco de morar ali. Segundo ele, a atuação da milícia da região do Valverde, em Nova Iguaçu, é muito forte. Esse ano, muitos políticos se aposentaram, fora da farra, estoque, moradores, qualquer tipo de barraca, qualquer coisa, toda sexta-feira tem que dar o dinheiro. À noite eles ficavam armados, ficavam por ali na região, fortemente desarmados, encapuzaram. As armas eram cintura grossa, fuzil, mochila, roupa da polícia, da civil. A polícia civil já ouviu a namorada, parentes e amigos dos quatro jovens que foram sequestrados por criminosos na semana passada em Nova Iguaçu. A investigação segue sob sigilo. Nesta terça-feira, duas pessoas prestaram depoimento aqui na DHBF. No telefone celular de uma delas, os agentes encontraram mensagens que podem incriminar o grupo de amigos. Eles também apreenderam no imóvel um computador. Nele, os policiais encontraram documentos que podem indicar também a prática de estelionato e a clonagem de cartões de crédito. Adriel Bastos, de 24 anos, e os três amigos, Matheus Costa, de 21, Douglas Luiz Santos, de 22 e Jonathan Gomes, de 28, desapareceram na última sexta-feira, a caminho deste shopping. Eles saíram juntos de um condomínio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em um carro de aplicativo. No veículo também estava a namorada de um deles. O motorista contou em defoimento à polícia que, 300 metros após pegar os passageiros, o carro dele foi bloqueado por outros dois veículos. Homens encapuzados e armados com fuzis desceram e renderam todos. Eles foram obrigados a deitar no chão com o rosto virado para o asfalto. A jovem foi liberada. Em um bairro próximo, o motorista foi solto e os sequestradores seguiram para um local desconhecido, com os rapazes amarrados dentro do porta-malas dos carros dos criminosos. A família faz um apelo desesperado por notícia dos rapazes. E a polícia prendeu nesta terça-feira o miliciano Nicolas de Oliveira Teixeira do Nascimento, conhecido como Dereck. Ele seria responsável por extorquirir comerciantes do bairro Valverde, a área onde os rapazes foram raptados. Nicolas estava armado, mas não ofereceu resistência à prisão. No imóvel também havia um carro clonado. Ele foi levado para a sede da DRE e depois encaminhado para a SEAP, onde vai permanecer à disposição da polícia. Os investigadores agora vão tentar descobrir se ele pode ter alguma ligação com o caso. Depois do desaparecimento dos rapazes, esse amigo agora convive com um medo constante. Essa raça aí é covarde. Tem medo que possa acontecer o que com você? É, eles possam vir na nossa casa, né? Fazer covardia, sumir com o resto que sobrou.